Olá, eu sou Melissa Lorange e não tá tudo bem comigo. Eu sei que o tema do vídeo de hoje já foi dito por vários outros youtubers, inclusive pela Jojo, já tem um vídeo e um livro, que se eu não me engano o título é Ninguém Tá Bem, ou Tá Todo Mundo Mal, ou alguma coisa assim, mas ultimamente eu não tenho estado muito bem e tenho visto pessoas que também não estão muito bem, e a pergunta, e aí, tudo bem, se tornou quase um fantasma na minha vida. Porque ou eu viro pra pessoa e falo, é tudo, ou eu respondo uma coisa tipo, ah, tá tudo indo, ou eu simplesmente abro a torneira da desgraça e começo, não amiga, a minha vida tá uma merda, tá um caos, tá tudo dando errado, tá tudo se desfazendo, tá tudo dormindo, aguento mais, tá firme, tá esperando. Começa um caos, uma coisa horrível, e a coitada da pessoa tava só sendo educada, ela não tinha realmente nenhum interesse de saber se tava tudo bem com você ou não. E assim, eu tenho hábito, eu já fiz inclusive um vídeo sobre isso, de falar a verdade. Então pra mim é muito sugesto evitar pra pessoa e dizer que tá tudo bem, quando claramente eu não estou bem, né? Eu estou com uma crise de ansiedade já durando algum tempo, que tem se agravado ultimamente, porque eu trabalho na educação, mesmo se você trabalha na educação em 2019, você tem direito de não estar muito bem, de estar bem chateada. Então outro dia eu não tava me sentindo fisicamente bem, e resolvi postar no meu Facebook de boy, perguntando pras pessoas o que elas sentem de sintomas físicos em crise de ansiedade. E assim, umas 30 pessoas responderam o post. E aí eu comecei a ver que realmente, de verdade, não tá tudo bem com praticamente ninguém. É meio um bosta-stê, sabe? Minha vida tá uma bosta, reconhece a vida que tá uma bosta em você. Entendeu? A gente se reconhece que não tá bem, a gente pergunta se tá tudo bem. Pura educação, mas também numa esperança, de que alguém responda, sim, está tudo bem. E isso ficou muito claro, porque duas amigas minhas que não estão morando no Brasil, vieram visitar o Brasil ao mesmo tempo, meio que no mesmo período de tempo. E elas, as duas, me relataram como é esquisito perguntar pras pessoas se tá tudo bem, sabendo que não está. E como elas não se sentem bem, dizer que pra elas está tudo bem, porque elas não estão inseridas nesse contexto estranho, político, social, caótico, espiritual, o mesmo cármico em que nós estamos. Sobre isso, eu acho que se tá tudo bem com você, se a sua vida tá maneira, você não tem nenhum direito de se sentir culpado, fica agradecido ou agradecida que tá tudo bem com você. E aproveita que está tudo bem com você, e que você tem energia pra isso, que bom, está tudo bem com você, e tente auxiliar ou dar suporte pra quem não está se sentindo muito bem. Porque o que está acontecendo é, não tem ninguém bem, e tá todo mundo tentando segurar a mão da outra pessoa que também não está bem. O que que tem disso de resultado, eu não sei. Eu prefiro que a gente tente se ajudar, porque simplesmente se enclausure cada um na sua bad vibe. Eu acho que várias pessoas na bad vibe abraçadas é melhor do que várias pessoas sozinhas na bad vibe, mas é uma coisa muito particular. Não sou profissional da área de saúde mental, não sei se eu estou falando besteira ou não, mas eu me sinto mais feliz com outras pessoas, mesmo que elas também não estejam bem. Desde que a gente se ajude, não jogue a responsabilidade de uma sobre a outra de não estar bem. Porque se você não tá bem, a outra pessoa também não tá bem, não vai ter exatamente como resolver a vida um do outro, sabe? A gente vai ter mais que estar próximo, estar acompanhando, mas resolver a vida das pessoas tão na merda, não dá. Então se você não tá bem, entenda que você não vai conseguir resolver os problemas das outras pessoas que também não estão bem. O que é um caos, porque ninguém tá bem, e a gente quer melhorar a vida dos outros e a nossa junta. Como é que faz? Não sei se eu soubesse escrever um best-seller de auto-ajuda, e não estaria fazendo vídeos na internet, estaria rica dando palestras, a 5, 10, 15 mil reais, comprando no Triplex, no Guarujá. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que assumir pra nós mesmos é, tá tudo bem, não tá tudo bem. Meio que. Ninguém é obrigado a estar bem o tempo inteiro, e ninguém é obrigado a fingir que tá bem o tempo inteiro. Claro que a gente não vai fazer a vida das pessoas que estão à nossa volta sempre no inferno, jogando toda a nossa tristeza pra elas, porque elas, como eu disse, também estão tristes, né? Tem que ver se a pessoa tá receptiva naquele momento pra ouvir você, ou se você tá receptivo pra ouvir a outra pessoa. Mas assim, não tem como tá bem na situação onde nós estamos coletiva. se você consegue separar o que acontece das outras pessoas, do que acontece com você, e você se sente bem, isso é um dom incrível. Não quer dizer que você é insensível, mas normalmente, quando tá todo mundo mal, a gente também acaba entrando no mal-estar coletivo. Então, ok, assumir que não está tudo bem, e ok, entender que não dá pra jogar esse peso em cima dos outros, nem pra segurar o peso dos outros, porque não tá tudo bem. A segunda coisa importante é entender que não está tudo bem, mas pode ficar. E também pode piorar, mas vamos pensar que pode ficar. Que nós estamos num momento muito ruim, e que este momento pode durar muitos momentos, muitos anos, muitos meses, muitos dias, muitas semanas, mas que, eventualmente, as coisas vão ficar melhores. Se a gente não pensar nisso, a gente surta. Então, assim, não está tudo bem, pode piorar, mas depois, provavelmente, as coisas vão ficar bem. Se a gente não se agarrar nisso, como pessoas de um toque de madeira, no meio do naufrágio do Titanic, a gente afunda na bad, para todo o sempre. E aí, gente, eles vencem. As pessoas que fazem com que a gente esteja no mal-estar coletivo, vencem a gente, porque nós desistimos. Então, eu estou dizendo isso para mim mesma, porque mim mesma não está muito querendo isso, não, mas mim mesma está o quê? Trabalhando, indo na terapia, inclusive, mas trabalhando no processo de que está mal, não está bom, pode piorar, e é sempre importante também, que pode piorar, mas, eventualmente, a gente aprende a lidar com as situações, extravasa, resolve elas, vai para o atacar fogo nas coisas, enfim, resolve elas e começa a se sentir melhor. e que nós vamos voltar a nos sentir melhor, se não sozinhos, por esforço único, estando juntos uns dos outros. E eu queria finalizar esse vídeo dizendo que, se você está tão mal, que você não está conseguindo receber a ajuda das pessoas à sua volta, que são próximas, são seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, seus amores, seus amantes, vá procurar ajuda profissional. Não tenha absolutamente nada de errado com isso. Existem, como eu já falei em alguns outros vídeos, e eu posso repetir nesse, alguns serviços públicos, universitários, ou para pessoas de baixa renda, que fazem acompanhamentos psicológicos, psiquiátricos das pessoas. Está tudo bem procurar ajuda quando a gente não consegue lidar com tudo. Mal. Ao mesmo tempo, tá? E se a gente não cuida da gente, não tem como cuidar do coletivo direito. A gente vai cuidar, a gente vai cuidar, porque também não dá para abandonar todo mundo, mas enfim, eu estou me cuidando, e é uma coisa muito interessante, porque você brilha, as pessoas perguntam, mas você tem que se cuidar. Eu estou me cuidando, mas não é automático. Fui na terapia, estou no psiquiatra, estou tomando medicação ótima. Não, não estou. Porque não é como se os problemas sumissem. Eles só estão o quê? sendo controlados, sendo trabalhados, também não é um negócio instantâneo, que vai ser tipo amanhã, vai acordar maravilhosa, porque você começou a sua terapia, tem um mês, então, nossa, não é assim que as coisas funcionam, também se você tem essa ideia, ela está errônea. É um trabalho contínuo, para a gente conseguir lidar com as pressões da sociedade que faz a gente de carne moída todos os dias, tá bom? Então, assim, procure ajuda, não se desespere, porque ela não resolve na hora, porque realmente não dá. É um tratamento a longo prazo, e tente, é muito difícil isso que eu vou dizer, porque para mim é difícil, bem, tente ser a melhor pessoa possível para quem está à sua volta, sempre que der. Porque isso pode fazer o diferencial, pode ser uma relação de espelho, onde você pode não estar muito bem, mas você veste a sua melhor armadura, cintilante, ajuda uma pessoa que talvez esteja pior do que você, e isso retorna para a gente. Pode parecer um papo místico de coach de alta ajuda, mas para mim funciona bastante, quando a gente não está muito bem, mas consegue, de alguma forma, tirar a energia do útero, da próstata, do cerebelo, para ajudar quem está pior do que a gente, há uma sensação de que pelo menos no mundo eu estou fazendo alguma diferença, fazendo um vídeo que seja, tá bom? Era só isso que eu queria dizer, proteja os seus, esteja com os seus, e principalmente, esteja bem com você mesmo. Eu vou sair por ali, e até o próximo vídeo. Muito obrigada! No vídeo sobre o golpe, eu fiz uma piada, que na verdade não era uma piada, era bem sério, com telefones e atendimentos de emergência psicológica, de atendimento psicológico, em todas as capitais. eu vou pegar esse mesmo texto, esse mesmo texto, este texto, vou colocar nos comentários deste vídeo, ok? Não na descrição, mas nos comentários, que eu acho que fica mais visível para as pessoas, tá bom? De qualquer forma, informe-se com os seus amigos, que todo mundo conhece pelo menos um psicólogo no mundo, porque nós somos jovens, psicologia é um negócio de jovem, Então, procure seus amigos psicólogos da sua cidade, e veja aonde você encontra um atendimento social, ou um atendimento universitário gratuito, e vai se cuidar, meu amor, porque se a gente não se cuida, como eu falei, o mal vence.